Tudo começou com um fauno carregando o guarda-chuva, uma rainha em seu trenó e um leão. Hoje, finalmente, entramos no mundo de Nárnia. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a TT Lewis, a nossa playlist que aborda vida e obras de Seth Lewis, o nosso querido Jack. Eu sou a Gabi Sautier, do canal Falei Com Amor, e há aproximadamente dois anos Falei Com Amor, mas Tolkien Talk tem feito um trabalho excepcional aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais, conversando sobre Seth Lewis. São aproximadamente dois anos fazendo resenhas de obras apologéticas e também fantasia, conversando sobre as obras cinematográficas e tudo a respeito de Seth Lewis, melhor amigo de Tolkien. E hoje, nós finalmente entramos no universo de As Crônicas de Nárnia, vídeo que eu estava mega ansiosa para fazer, com certeza. E como nós estamos, então, aproveitando, embarcando em Nárnia com o relançamento das obras do autor, eu convido você, eu intimo você a já começar esse vídeo se inscrevendo no Tolkien Talk. Se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder as notificações e já deixa um emoji aqui, comenta um leão ou qualquer outra coisa que te lembre As Crônicas de Nárnia, para ajudar o TT subir na relevância aqui no YouTube e nós continuarmos produzindo esses conteúdos pesadíssimos em informação para vocês se deleitarem nesses livros incríveis. Estou muito animada com essa série de vídeos, então, que nós abrimos hoje, porque estou relendo as obras de As Crônicas de Nárnia. Eu li todos os livros há muitos anos atrás, mas junto com o relançamento estou lendo nessa nova tradução, que já já a gente vai conversar. Os livros As Crônicas de Nárnia foram publicados de 1950 a 1956. E é uma série que possui sete obras com bastante fantasia, situada em um dos mundos mais queridos e desejados pelos leitores. É uma obra traduzida em mais de 41 idiomas e adaptada para televisão e cinema. O livro consta, então, com sete romances de ficção, fantasia, que abordam bastante sobre a batalha entre o bem e o mal. E, normalmente, quando nós pensamos em As Crônicas de Nárnia, logo vem o cristianismo. Mas, na verdade, Céssio Lewis escreveu sobre a escrita de As Crônicas de Nárnia no livro sobre histórias que tenho aqui em mãos. Nesse trecho em específico, ele revela que, na verdade, As Crônicas de Nárnia não tinham como início a ideia de ser uma obra cristã. Ele diz, tudo começou com imagens. Um fauno carregando um guarda-chuva, uma rainha em um trenó, um magnífico leão. No começo, nem havia nada de cristão sobre eles. Esse elemento apareceu por vontade própria. Fazia parte da ebulição. Só que, hoje, quando falamos de Nárnia, não nos separamos do cristianismo. E, realmente, é muito conhecido por ser uma obra de fantasia cristã. E muitas pessoas chegam até Céssio Lewis através de As Crônicas de Nárnia, né? Só que é uma fantasia infantil, extremamente gostosa de ser lida. E, todas as vezes que eu leio As Crônicas de Nárnia, eu imagino, assim, uma roda de crianças em volta. E você lendo As Crônicas de Nárnia em voz alta pra essas crianças. Porque é, realmente, uma leitura que passa essa sensação. Inclusive, no começo do livro, a dedicatória é pra Lucy. Lucy Barfield, filha de Owen Barfield. E ele diz, Minha querida Lucy, escrevi essa história pra você, mas quando a comecei não me dera conta de que as meninas crescem mais depressa que os livros. Mais pra frente, ele comenta que algum dia terá idade suficiente pra começar a ler contos de fadas outra vez. Provavelmente, estarei surdo demais pra escutar e velho demais pra compreender uma só palavra que disser. Mas ainda serei seu afetuoso padrinho, Céssio Lewis. Lembrando que Owen Barfield fazia parte do grupo de professores junto com o Tolkien e também com Céssio Lewis, The Inklings. Já tem o TT369 aqui, conversando sobre a vida do Owen. E você pode pesquisar um pouquinho mais. Mas então, Céssio Lewis era padrinho de Lucy e dedicou as Crônicas de Narnia pra ela. Eu gostaria de ter uma dedicatória, sim, de As Crônicas de Narnia. A minha obra favorita, dentre os sete livros, é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Porque é aqui que nós nos deparamos pela primeira vez com Narnia, aquele mundo mágico. Narnia já estava lá, atrás, dentro do guarda-roupa, mas a descrição dos cenários te coloca ali no meio. Parece que você realmente visualiza tudo o que está acontecendo. Não estava apenas frio, mas ao caminhar a neve estava fofa, os pinheiros eram espinhudos. Então, você é colocado ali no lugar e realmente sente as sensações de estar no mundo mágico de Narnia. E isso me conquistou. Quem sabe agora, com a releitura, eu encontre um novo livro favorito dentre eles. Mas relendo O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, realmente, é o que aquece meu coração, porque ele é demais. Se você já leu As Crônicas de Narnia, sabe da sensação que eu estou falando. As ilustrações originais de As Crônicas de Narnia foram feitas por Pauline Byros, que, inclusive, é a ilustradora de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Ela era favorita de Tolkien, que apresentou a C.S. Lewis e se tornou favorita também. Então, ela acabou ilustrando todas essas obras de todos esses mundos. Inclusive, já tem o TT 421 aqui, para você conhecer um pouquinho mais sobre a Pauline. Como comentei no início do vídeo, as obras de As Crônicas de Narnia estão sendo relançadas neste ano pela editora HarperCollins Brasil, que já é a editora que publica os livros de O Senhor dos Anéis desde 2018, no mês de agosto. Aqui no cenário tem dois livros, Contos Inacabados e também O Hobbit, e vocês conhecem toda a qualidade. E o que eu achei bem legal nas edições novas de As Crônicas de Narnia foram as ilustrações originais de Pauline Byros. Isso realmente passa uma confiança e fidelidade a C.S. Lewis e deixa a leitura muito prazerosa. As ilustrações realmente acrescentam muito à nossa imaginação, porque são ilustrações canônicas, ou seja, acompanham a história e os acontecimentos. Enquanto você lê, você vê a ilustração a respeito daquilo que você está lendo. Além disso, o livro vem com o interior com quatro cores. Enche os olhos. Então, de capa a capa, nós temos uma obra toda colorida, muito bonita, de ótimo acabamento, qualidade. E eu tenho um elogio a fazer ao tamanho da fonte. É muito confortável. Além disso, você tem uma capa dura com o acabamento ali de Narnia e de C.S. Lewis em Hot Stamp em dourado. Ficou bem elegante, bem chique. Ilustração aqui autoral. Ele é branco, o que eu achei bem legal, porque fica muito bonito, assim, o contraste dos livros do branco com as demais cores. E dão mais nitidez também, mais enfoque às ilustrações. Aqui na lateral você encontra a Narnia também e o símbolo da HarperCollins em dourado. E aqui atrás você também tem o acabamento em Hot Stamp. Então ficou um livro muito bonito e as laterais, neste daqui, estão em laranjado. Um laranja bem suave. Um livrão. Olha só. Enche os olhos mesmo pra quem gosta de ter o livro na mão e pra quem é apaixonado por Narnia também. E por falar em pessoas apaixonadas por Narnia, alguns narnianos se questionaram a respeito da ordem de relançamento. Por que começar pelo leão, a feiticeira e o guarda-roupa? Vale a pena lembrar que este realmente foi o primeiro livro publicado de As Crônicas de Narnia. Posteriormente, Cécil Lewis disse que não há uma ordem certa de ler os sete livros, que o leão, a feiticeira e o guarda-roupa é uma forma legal de começar, mas outra forma seria também começar pelo Sobrinho do Mago. Eu estou super feliz com a ordem de lançamento, porque já começou pelo meu favorito. E além disso, nós tivemos outra adaptação, uma retradução por Ronald Kirmse, o tradutor de Senhor dos Anéis. Notei diferença, sim, da retradução. Reparei que ficou mais fluido. E na verdade, eu e César Machado participamos de uma reunião com o Ronald e pudemos conversar sobre a retradução de Narnia. Sim, foi muito chique, foi muito importante essa reunião. E foi muito legal acompanhar de perto um pouquinho dos desafios que o Ronald acompanhou. Ele já vem, então, traduzindo os livros de Senhor dos Anéis, já está escrevendo todas essas histórias e agora reescrevendo Narnia. E um dos grandes desafios foi como retraduzir uma obra tão clássica em que as pessoas, de fato, têm frases do livro tatuadas. Então, foi bem desafiador, mas realmente eu notei diferença. Agora está mais fluido, mais dinâmico. E como eu falei, realmente parece que você está sentado numa rodinha de crianças e pode ler em voz alta, que é um livro muito gostoso de ser lido. O Ronald Kirmse, ele tem uma característica de manter a fidelidade do que o autor queria que o seu leitor sentisse no momento de leitura. Então, ele manteve vários trocadilhos de César Lewis. E muitas vezes, na leitura em português, nós não vamos perceber isso. Por quê? Existem algumas palavras, alguns trocadilhos que existem no livro, mas porque a fonética do inglês fazia uma jogadinha de palavras. Quando traduz, nós não percebemos. Mas o Kirmse manteve isso porque ele queria que o leitor de As Crônicas de Narnia tivesse a experiência que o leitor de As Crônicas de Narnia em inglês também teve. Além disso, nós tivemos algumas readequações de unidades de medida, como, por exemplo, metros, né? E readequações de pronomes. Em inglês, todo mundo é you. Você chama a rainha, você chama o seu irmão de you. E agora nós temos os pronomes adequados, né? Como vossa, tu, você. Isso fica bem legal. Casa com a história fica adequado ao tratamento que você tem com uma rainha ou com alguém que é próximo a você ou alguém que é de mais idade. E os nomes foram mantidos em português. Lúcia, Edmundo, Pedro e Suzana. Isso porque os nomes em inglês eram nomes comuns na época de 50. Então, C.S. Lewis escreveu um livro que podia ser passado com qualquer pessoa, uma pessoa próxima que se chamava Lúcia, que se chamava Suzana. E se os nomes fossem mantidos em inglês, nós não teríamos essa sensação de que Narnia aconteceu com uma pessoa que é muito próxima. E eu também percebo algumas lições de moral que seriam bem importantes para crianças que estivessem lendo as Crônicas de Narnia. Por exemplo, não se tranque em guarda-roupa. Nós sabemos que não é inteligente fazer isso. E também várias lições e virtudes como contra a mentira, a luta contra o bem e o mal e a doçura de Lúcia. Eu realmente gosto muito da personagem. E eu acredito que essa doçura, inocência e valentia foram o que fizeram ela ser totalmente apaixonada por Aslan. Vocês puderam ver pela minha alegria ao longo do vídeo que sim, eu sou apaixonada pelas Crônicas de Narnia. Esse livro aqui é 20 de 10 e eu indico para você com toda certeza. Não passei muitos spoilers porque eu quero que você leia. E se você já leu, releia. Essa é minha primeira releitura, mas não será a última porque eu realmente imagino eu lendo para os meus filhos, para os meus netos e ensinando todo mundo sobre Narnia. Se você já leu, comenta aqui o que você achou. E comenta também o que você achou desse relançamento. Se te agradou esse livro físico aqui como me agradou também. Já coloca o livro então e os outros que estão lançando no seu carrinho. Mas é pelo link do Token Talk que está aqui na descrição. Porque dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer. E além disso, as outras formas de nos ajudar estão aqui na descrição. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Aperta esse botão porque para você é de graça e nos ajuda muito. Ativa o sininho para não perder as notificações. E deixa seu like aqui também porque isso sobe muito a relevância do nosso canal. E nós te esperamos aqui com muitas novidades. Se você ainda não conhece Falei Com Amor, que é o meu canal. Corre lá e corre no Instagram porque lá eu converso com vocês todos os dias. E aí você não precisa esperar o próximo vídeo aqui no TT Lewis. Falei Com Amor tem podcast, tem o site faleicoamor.com.br Tem Instagram, tem canal no YouTube, tem tudo. Então bora lá me acompanhar. Eu espero vocês com muita alegria, com crônica de Narnia. No próximo vídeo, um beijão da Gabi. Tchau. 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 Tchau.